Nessa época de pandemia, muitas pessoas ficam sem saber o que fazer. Realmente a pressão é muito grande, é uma mudança completa, não podemos estar perto de pessoas que amamos, não podemos viajar, sair. Algumas pessoas têm feito até bom uso da época que estão, por se dar mais a leitura, por usar mais a sua imaginação. E você, o que é que está fazendo? Bem, muitos dos meus alunos ficaram felizes de iniciar o curso justamente nessa época. Não que estejamos numa época boa, mas é porque desenhar ajuda as pessoas a relaxarem. Ajuda você a se concentrar em coisas melhores, bem melhores, do que as tristes notícias que vemos no dia a dia. Desenhar relaxa, acalma, nos ajuda na concentração. Você já pensou em fazer um curso de desenho? Mas talvez você ache que não, porque você talvez desenhe desse jeito. Só aqueles palitinhos com os bonequinhos, parece coisa de criança. E de fato, é exatamente isso que é. Olha, quando as pessoas me perguntam, desde quando você desenha? Uma das respostas que eu geralmente dou é essa. Igual a você, eu desenho desde criança. E é verdade. É porque todos nós, quando criança, desenhávamos na escola. E lá, nós aprendemos símbolos para as coisas. Por exemplo, aprendemos um símbolo para a casa, um símbolo para sol, um símbolo para a árvore. E pare para pensar. Se você olha o desenho de uma criança, você não confunde a árvore com a casa. Você sabe exatamente o que é o sol ou o que é a fruta que está na árvore. Como é que você entende isso se o desenho não ficou realista? É porque nós temos um sistema de símbolos. É como se tivesse um acordo tácito entre todos, de que aquilo representa a casa, isso representa a árvore, isso representa a nuvem. Só que o que acontece é que quando vamos completando por volta de 12, 13, 14 anos, nós conseguimos perceber que aquele desenho não está nada real. E aí vem a fase da frustração. Por causa dessa frustração, onde aqueles que estão entrando na adolescência começam a perceber que seus desenhos não são reais, a pessoa acaba parando de desenhar. Há aqueles que perseveram, que persistem, vão tentando, assustrancos e barrancos e acabam aprendendo. E esses, assim como eu, se tornam desenhistas. Mas se isso não aconteceu com você, se você ainda desenha assim como uma criança, que tal trabalhar esse aspecto da sua vida? Que tal começar agora um curso de desenho? Bem, eu vou te dar duas opções. Uma é, no nosso site, você tem várias possibilidades de fazer o curso. Nós tentamos montar o curso de uma maneira que caiba no seu orçamento. Mas se ainda assim você não tiver como entrar no curso, aí desce você não tem como escapar, não tem ainda onde dar desculpa. Nós temos um curso totalmente gratuito. Que tal conhecer esse curso? Bem, entre em contato conosco. O nosso site é esse. E também, se quiser, pode falar conosco direto no WhatsApp. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Nos siga no Instagram. Dê uma olhada no nosso canal do YouTube. Porque lá nós sempre deixamos novidades para que você possa estar bem inteirado das nossas ações. Será um prazer te ajudar a tirar tempo para contemplar as obras maravilhosas que há ao nosso redor. Venha desenhar conosco. Porque desenhar é contemplar a vida. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. É isso que eu disse. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal.